Olá pessoal, tudo bem? Eu começo o giro de notícias desta sexta-feira falando sobre o pedido de impeachment do governador de Minas Gerais. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado acolheu no início da tarde de ontem o pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. O pedido protocolado no início do mês leva em conta os atrasos em repasses de recursos à Assembleia e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O líder do governo na Assembleia, Durval Ângelo, concederá uma entrevista coletiva na tarde de hoje. O presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano Kim Jong-un assinaram um acordo para acabar com a guerra entre as Coreias ainda este ano e concordaram em trabalhar pela desnuclearização da península. A declaração conjunta ocorreu durante o encontro histórico que aconteceu em Panjumon, zona neutra entre os dois países. Kim é o primeiro líder norte-coreano a pisar em solo sul-coreano desde o final da Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953 e terminou com o cessar fogo em vez de um tratado de paz. Como forma de colocar em prática a teoria da sala de aula, existem na UFLA várias empresas Floresta Juniors, formadas por estudantes. O objetivo é fornecer serviços à comunidade. Hoje, você vai conhecer um pouco sobre o trabalho da Floresta Júnior, não é isso, Lídia? Olá, Laís! É isso mesmo. Um trabalho oferecido à comunidade totalmente gratuito. E quem vai dar mais informações sobre isso é a Paola, que é assessora da presidência da Floresta Júnior. Paola, então explica pra gente melhor o que é a Floresta Júnior. Bom, a Floresta Júnior é uma empresa de consultoria florestal da UFLA, totalmente sem fins lucrativos, então é voltada para a área apenas de engenharia florestal, no qual nós realizamos vários projetos e consultorias da área. Quais são os trabalhos oferecidos? Bom, a nossa carta de serviços é bem ampla, só que eu vou falar os principais para vocês. É o inventário florestal, nós realizamos também o plano de recuperação de áreas degradadas ou o Prada, e também realizamos o cadastro ambiental rural e entre outros serviços. Existe algum custo? É cobrado alguma coisa de quem solicita esses serviços? Não. A Floresta Júnior, os integrantes trabalham sem fins lucrativos, só que os nossos serviços prestados, eles são abaixo do mercado, só que nós precisamos mais não o preço abaixo do mercado, e sim a qualidade dos serviços prestados e o suporte técnico e acadêmico da Universidade Federal de Lavras. E, Paola, quem são essas pessoas que podem solicitar o serviço da Floresta Júnior? Bom, qualquer pessoa que tenha interesse por esses serviços, né? Mas o nosso público-alvo são pequenos e médios produtores rurais de Lavras e região. Nós atingimos um raio de 50 a 200 quilômetros. E qual é a melhor forma de contato com a empresa? Bom, nós temos o nosso site, vocês podem estar entrando lá, Floresta Júnior. Temos também o Facebook, Floresta Júnior Ufla, e também pelo Instagram, Floresta Júnior Ufla. Ok, Paola, muito obrigada pelas informações. Bom, então fica aí a dica, para você que estiver precisando aí de uma consultoria na área florestal, a empresa Floresta Júnior está aqui, disposta e disponível para te ajudar. O telefone para contato é o 3829-4672. Bom, por hoje é isso, mas fique de olho em nossas redes sociais, que são arroba tvulabras. Acompanhe também o nosso site, tvulabras.com.br. Lá você encontra informações de Lavras e região. Um bom final de semana e até mais!